A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A manhã mesmo eu vou seguir outros caminhos, bem diferente desse onde eu tenho andado. O meu destino foi escrito com carinho, a aventura de amar e ser amado. Comigo vai o velho pinho de seresta, doces lembranças e uma feliz mocidade. Só ele sabe que minha alma está em festa, porque meus sonhos se tornou realidade. Sei que é surpresa até para os parentes, ao ver um lar que construí com devoção. Ninguém sabia que eu amava loucamente A criatura que roubou meu coração Adeus amigos companheiros de verdade, adeus a lua que aplaudiu o que eu cantei. Adeus janelas que me deu felicidade, por ser amado pela mulher que sonhei. Adeus janelas que me deu felicidade, por ser amado pela mulher que sonhei. Adeus janelas que me deu felicidade, por ser amado pela mulher que sonhei. Adeus janelas que me deu felicidade, por ser amado pela mulher que sonhei. Adeus janelas que me deu shovel Adeus semana também. Adeus janelas que me deu felicidade. Adeus janelas que... Obrigado.